Olá amores, esse vídeo é uma resenha de uma paleta maravilhosa que chegou para mim já tem uns dois meses Esse é o primeiro vídeo para o canal, então eu vou fazer muitos vídeos e resenhas de produtos que eu compro Porque eu acho que é bacana mostrar, né? Vou falar se eles são bons, se são ruins, então é isso Essa paleta aqui, da Ruby Rose, ela é uma paleta de pó profissional Nessa paleta vem nove cores, deixa eu abrir aqui para vocês verem Desde o mais claro, aqui tem um bronze, até o mais escuro, deixa eu focar aqui no mais escuro para vocês Deixa eu fazer um swatch aqui para vocês verem É o mais claro, o mediano e o escuro Olha isso, gente, que perfeição, né? Essa paleta é profissional porque eu acho bacana para quem trabalha com maquiagens, né? Ela facilita a vida, né? Eu não trabalho com maquiagem, eu amo maquiagem, não sei me maquiar muito bem, faço O que eu aprendo também em vídeos, mas eu nunca fiz curso nada Mas eu amo maquiagem E para quem faz maquiagem, ela é excelente, porque não precisa ficar levando aquele monte de pó, né? Aqui na paleta já vem todos os tons Olha que coisa mais linda Deixa eu dar um swatch nesse bronze aqui para vocês verem Olha esse bronze, gente Que coisa mais linda esse bronze Essa paleta eu comprei ela no site Revenda de Cosméticos E ela me custou cerca de 20 reais No máximo 22 reais Esse site, ele é muito bom Ele entrega direitinho, tá, gente? Pelo menos todas as compras que eu fiz Nunca me deu trabalho nenhum E para quem gosta de maquiagem como eu Eu acho que é uma boa pedida E o precinho bacana demais Nesse site tem muita maquiagem boa Então eu vou fazer alguns resenhos aqui de muitas maquiagens que eu compro lá, tá bom? Então tá bom então, meus amores Beijão